Pessoal, eu tinha que compartilhar com vocês, olha aqui, olha, isso aqui é Porto Ferreira Agora, olha o que aconteceu, neve, parece neve O caminhão rodou ali, tem um carro cravado aqui, impressionante, impressionante mesmo O homem tá cravando pra tirar o carro dele preso na neve, gente É, cada coisa tá no meio da chuva Ele tá com uma pá, como assim, o cara antecipou o que ia acontecer Tá com a mão nele, por favor Ah tá, começou a dar uma pá Dá mais dinheiro Gente, ele tá desencravando o carro do gelo, tem cabimento É isso, quanto gelo, quando eu ver a Ianguera aqui, ó, próximo ao Porto Ferreira, Piraçolunga aqui, ó Olha aí, ó, passar em cima isso aqui Nossa, muito gelo Guilherme perdeu a lona Tudo gelo isso daqui, ó Coisa de maluco Corusões a qualquer hora do dia A partir das quatro da... 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 Obrigado.